Galera, olha eu de novo, Hermerson Neres. Se vocês gostarem desse vídeo, curte, comente e compartilhe. E se inscreva no meu canal pra me ajudar aí nessa determinação. Vamos de música nova, né? É composição minha. Então eu espero que vocês gostem. Sai dessa deprêndida, vamos. Viver assim não dá, eu quero é ter que te varia. Vim pra balada com todos os meus amigos. Aprontando uma e pegando a mulherada. Viver assim não dá, eu quero é ter que te varia. Vim pra balada com todos os meus amigos. Você aí só aprende, vai resolver o teu. Então me escute a parte que eu vou te dizer. Vou sair dessa deprêndida, vou sair dessa deprêndida. Vou sair dessa deprêndida, vou sair dessa deprêndida. Vou sair dessa deprêndida, vou sair dessa deprêndida. E que eu estou contigo, você aí suprir. Aqui é Emerson Neves E Lourinhas Esse cara manda ver, não Viver assim, não dá Eu quero é ter um pouco de emparelhar Ir pra balada Com todos os amigos Aprocando uma e pegando a mulher Viver assim, parada Que não pode ficar Enquanto os campos de outros estão na depre Sai dessa vida, ela não preta pra você Você acha que não vai resolver o teu Então escute agora o que eu vou te dizer Vem, ou sai dessa depre 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 Quando estão curtindo você aí Azole Ou sai dessa depre Ou sai dessa depre Sai dessa depre Ou sai dessa depre Quando estão curtindo você aí Azole Valeu!